Música Olha, mais um ano as mulheres de carreira jurídica promovem um desfile em homenagem ao Dia das Mães, Sofia. O evento, que já é um sucesso, reuniu novamente a sociedade acriana em torno de uma boa causa. Tem muita moda para você a partir de agora no Geração Gazeta. Música E nessa noite de comemorar a beleza das mães acrianas e também por uma boa causa, eu tenho aqui o prazer de cumprimentar pelo evento a nossa anfitriã dessa noite, que é a Procuradora-Geral, doutora Sárvia. Tudo bem, doutora? Tudo, tudo bem. Parabéns desde já, viu, pela iniciativa, que é de muitos anos já. Sim, esse já é o nosso oitavo ano, né? Só que esse ano um pouco mais aprimorado, com várias lojas, um desfile organizado. Mas, acima de tudo, o mais importante desse evento é a vontade, a disposição que nós temos para ajudar, né? Porque o objetivo maior, principalmente esse ano, foi para ajudar a Casa Abrigo, que é uma casa que recebe mulheres que sofrem violência. Então, esse evento a gente vai ajudar a Casa Abrigo. Então, foi maravilhoso. Nós descobrimos que as mães acrianas são lindas, né? Você viu aí? Sim, são todas as mães. As mães parecem filhas, são irmãs, né? São irmãs. Até a avó que nós tivemos nessa passarela aqui hoje. A avó, a avó que também arrasou, a avó, né? Doutora Sávia, muito obrigada. Conte sempre conosco. E, aliás, um feliz dia das mães. Isso, obrigada. Com certeza, eu quero parabenizar todas as mães, né? Do Estado do Acre, que realmente mãe é sinônimo de amor, né? Então, desejo a todas as mães um feliz dia das mães. Geração Gazeta, eu tenho o prazer de cumprimentar aqui a doutora Daniela Carvalho. Doutora Daniela, boa noite. Parabéns, desde já, pela sua beleza e ter emprestado aqui para uma causa tão bacana. Ai, obrigada. Eu tenho que agradecer a vocês comparecerem no evento e eu fico muito feliz do jornalismo acriano também aderir a essa ideia, né? E como é que é essa questão de emprestar no dia a dia a questão da subjetividade que toda mãe tem que ter para a nossa justiça? Olha, eu posso dizer mais o trabalho da Sávia. Eu sou fã do trabalho da Sávia. Ela é uma profissional com conhecimento da causa. Ela tem mestrado, inclusive, na área que fala da violência contra a mulher. E tudo que ela faz, eu estou junto, apoiando. E vou sempre estar. E é muito legal esse trabalho, que todo ano ela ajuda uma instituição. Ela está sendo promovendo palestras, a BMCJ está sendo promovendo palestras, eventos, em prol da grandeza do trabalho da mulher. Isso é muito bonito e essa é a nossa causa. Doutora Daniela, desde já, feliz Dia das Mães. Quando o programa for ao ar, já vai ser segunda-feira, mas de qualquer forma, nunca é tarde para a gente cumprimentar sempre o talento e a beleza das nossas mães acriando. E eu quero só finalizar mandando um beijo para a minha mãe, a Tutu, a dona Tutu. Eu amo ela de paixão, amo de paixão. Um beijão, mãe, nesse dia tão especial. A senhora é uma pessoa tão especial. Eu te amo muito. E a noite é também de encontrar as parceiras bacanas desse evento, que também são mães, são mulheres super poderosas, como a minha parceira, Iris Tavares. Boa noite, Iris. Desde já, parabéns pelo desfile maravilhoso. Ah, Sofia, obrigada. Obrigada a vocês que estão sempre cobrindo e prestigiando a gente. E o meu primeiro agradecimento é a doutora Sávia, que continua com esse evento, dá uma corre atrás, quer inovar, quer mexer. E segundo, a todas as pessoas que desfilaram e que tiraram o seu tempo dedicando a esse momento de top model. O que a gente pode esperar ali da coleção nova da Iris Tavares? Então, assim, eu falo que eu sou uma compradora da Iris Tavares. A minha função é essa. Quando eu estou comprando, eu penso muito no dia a dia da mulher e na multiplicidade das mulheres que a gente atende. Então, nós atendemos, graças a Deus, a clientes de diversas funções. Mulheres que trabalham muito, mulheres que trabalham em expedientes, mulheres que não trabalham, mulheres que viajam muito. E para isso, a gente tem que pensar em tecido, praticidade, lógico e qualidade. Muito obrigada sempre, viu, querido? Um beijo. E na semana em que a gente comemora a feminilidade, o amor de mãe, eu não poderia deixar de conversar. Bater um papinho aqui com a nossa secretária da mulher, Concita Maia. Tudo bem, Concita? Tudo bem, é um prazer estar conversando com você. Você que hoje também prestou a sua beleza para fazer as vezes de modelo aqui por uma boa causa, né, Concita? Sem dúvida. É isso que nos motivou, que nos deixou bastante felizes, né, gratificadas. Saber que nós estamos contribuindo, em especial para as mulheres vítimas de violência, para adolescentes. E isso que nos moveu e que fez com que desse um brilho todo especial em evento, sem dúvida. Com certeza. E em 2012, como é que é ainda lidar com a questão das diferenças entre gêneros, com a questão, não só a diferença que deve existir, a diferença no mau sentido, sabe, Concita? A diferença, de repente, do espaço da mulher no mercado de trabalho ou da violência. Como é a atuação da sua secretaria, da Secretaria de Mulher, em prol das acrianas de todo o Estado? Então, a nossa secretaria, ela tem um trabalho, basicamente, de empoderamento das mulheres. Nós abrimos a discussão no sentido de fazer com que tenhamos uma reflexão. Qual é o papel da mulher na sociedade? Qual o papel dos homens na sociedade? Essa divisão, ainda esse preconceito existente na nossa sociedade que nós precisamos vencer. Porque juntos, mulheres e homens, é que nós iremos construir essa sociedade que o mundo precisa e que nós acreditamos. Secretária, muito obrigada. Sofia e Bruneta, dizem que tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao final do Geração Gazeta. Mas, dever cumprido, Zezinho Kennedy, a gente também vai se encontrar pela internet. Basta acessar gazeta.net, conferir toda a programação da TV Gazeta em todo o Estado, além, é claro, do Facebook do programa. Olha, estamos transmitindo em HD agora, hein? Se você tem alguma sugestão a nos dar, mande para o e-mail que está aparecendo na sua tela, hein? Esse cenário super bacana, de todas as semanas, é da nossa parceira, a Decora e Design. Olha, quem me veste é a load sempre. Eu uso Gold Skill by Silvani Gadelha e Lux Iris Tavares. Um beijo, um abraço, gente, os Barna Night. Valeu. Uma semana super especial para vocês todos. A gente se encontra na próxima segunda-feira, tá marcado? É isso aí. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL